He he! Ontem à noite, né? Eu fui dar uma voltinha na praça, né? Sabe quem é que tá lá? O Fábio, dando uma voltinha com a minha jumentinha sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? He he! Ontem à noite, né? Eu fui dar uma volta na praça, né? Sabe quem é que tá lá? O Denilson, dando uma voltinha com a minha jumentinha sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hã! 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 H Hehehe, ontem à noite, né, eu fui dar uma voltinha na praça, né, sabe quem que tá lá? O Luiz Henrique, dando uma voltinha com a minha jumentinha Sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hehehe, ontem eu fui dar uma voltinha na praça, né, sabe quem que tá lá? O Charles, dando uma voltinha com a minha jumentinha Sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hehehe, ontem à noite, né, eu fui dar uma voltinha na praça, né, sabe quem que tá lá? O Fábio, dando uma voltinha com a minha jumentinha Sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hehehe, ontem eu fui dar uma voltinha na praça à noite, né, sabe quem que tá lá? O Adailton, dando uma voltinha com a minha jumentinha Sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hehehe, ontem à noite, né, eu fui dar uma voltinha na praça. Sabe quem que tá lá? O Davi e o Luiz, dando uma voltinha com a minha jumentinha Sebastiana. Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? Hehehe, ontem à noite, né, eu fui dar uma voltinha na praça, né? Sabe quem é que tá lá? O Lúcio Dando a voltinha com a minha jumentinha sebastiana Será que ele tá gostando dela, hein? Será, hein? He, he, he Ontem à noite, né? Eu fui dar uma voltinha na praça, né? Sabe quem é que tá lá? O Lúcio Andando com a minha jumentinha sebastiana Será que ele tá gostando dela? Será, hein? He, he, he Ontem à noite, né? Eu fui dar uma volta na praça, né? Sabe quem é que tá lá? O Pedro Henrique Dando a voltinha com a minha jumentinha sebastiana Será que ele tá gostando dela? Será, hein? He, he Recebi um aquezaque, né? Da Antônia Convidando eu pra quê? Pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não, quando sou abestado Se quiser bem, se não quiser, fora mais He, he, he Recebi um aquezaque da Aurora Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não, quando sou abestado Se ela quiser bem, se ela não quiser Tô nem aí, ó He, 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 he He, he, he Recebi um aquezaque da Ila, né? Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não, quando sou abestado Se ela quiser bem, se ela não quiser Tô nem aí, ó He, 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 he He, 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 he Recebi um aquezaque da Jeane, né? Convidando eu pra jantar a luz de vela Só que eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não Se quiser bem, se não quiser Tô nem aí, ó He, 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 he He, he, he He, he, he Recebi um aquezaque, né? Da Ana Vitória Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não, quando sou abestado Se ela quiser bem, se não quiser Tô nem aí, ó He, 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 he He, 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 he Recebi um aquezaque da Ana Luísa Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não Porque eu não sou abestado Vai querer ou não, hein? He, 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 he He, 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 he Recebi um aquezaque, né? Da Ana Laura Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não Quando sou abestado Se quiser bem, ou não Ou quer ou não He, 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 he He, he, he Eu recebi um aquezaque, né? Da Ana Júlia, né? Convidando eu pra jantar a luz de vela Eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não Porque eu não sou abestado, viu? Se quiser bem, viu? Ora mais He, 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 he He, 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 he Eu recebi um aquezaque da Ana Beatriz, né? Convidando eu pra jantar a luz de vela Só que tem uma coisa Eu pago a vela Mas a janta eu não pago, não Porque eu não sou abestado, viu? He, 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 he He, he, he Eu recebi um aquezaque, né? Da Ana Clara, né? Convidando eu pra jantar a luz de vela Só que eu pago a vela Mas o jantar eu não pago, não Quando eu sou abestado, viu? He, 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 he He, 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 he Hã? E aí